Oi, eu sou a Raquel, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como baixar e usar o File Daddy. Ele é um programa que facilita muito a instalação de mods, principalmente os mods mais antigos no Friday Night Funkin'. E essa ideia veio de um inscrito aqui do canal, que pediu pra eu ensinar como usar o File Daddy. Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, já comenta aí embaixo, que eu posso trazer pra cá também. Aí, se você quiser usar mods mais modernos com Psyche Engine, já tem vídeo aqui no canal ensinando tudo certinho. Então, dá uma olhadinha depois. Agora, bora pro tutorial. E pra você que tá se perguntando, mas o que é o File Daddy, afinal? Então, esse é um programa que vai te ajudar a baixar e organizar vários mods no Friday Night Funkin', sem precisar ficar mexendo manualmente nas pastas e nos arquivos. Ele foi criado pra deixar tudo mais simples, e ele é perfeito pra aqueles mods mais antigos, sabe? Pra mods mais novos, o ideal mesmo é o Psyche Engine. Então, se você quiser saber mais, depois você dá uma olhada aqui. Então, o primeiro passo aqui, antes da gente baixar o File Daddy, a gente precisa baixar o nosso jogo original do Friday Night Funkin'. Eu já tenho aqui ele baixado. Se você não tem baixado, aqui no canal também tem um tutorial explicando certinho como é que você faz pra instalar ele. Vou deixar o card aqui também. Se você já tem ele baixado, você tem que se certificar de que ele não tá modificado. Não tem nenhum mod dentro dele, tá bom? Ou se não, você exclui e baixa novamente, tá bom? Por que a gente precisa fazer isso? Porque o File Daddy, ele usa o jogo que tá nessa pasta como uma base. Então, se ele tiver modificado, ele pode dar erro. O segundo passo, a gente vai entrar aqui no site do Game Banana. E a gente vai baixar o File Daddy, tá bom? A gente vai procurar aqui a última versão. No caso aqui é o 1.5.7. Entra aqui nesse arquivo zip. E aqui a gente vai apertar nesse botão download. Ele vai começar a baixar, tá bom? Então, assim que baixar, você vai procurar onde é que tá o File Daddy. No caso aqui, pra mim, tá no downloads. Então, você acha a pasta, clica com o botão direito e a gente vai extrair essa pasta. Então, você coloca aqui extrair para. Ele vai criar uma pasta nova pra gente. Essa aqui. Então, a gente vai abrir ela. E aqui a gente vai procurar o aplicativo do File Daddy. Você clica. E pra mim, ele já abriu direto aqui, porque eu já usei o File Daddy. Mas, pra você, talvez, apareça uma nova janela. Quando você abrir o programa pela primeira vez, ele pode te pedir para instalar um complemento. Então, você vai clicar aqui em sim. Ele vai abrir uma nova aba pra você. O arquivo que você precisa instalar. No caso, eu já baixei esse arquivo. Assim que você clica, ele já instala automaticamente. Se não, você clica aqui para baixar manualmente, tá bom? Então, aqui ó, na aba Downloads, ele vai aparecer aqui. Eu vou clicar pra vocês verem. E ele vai aparecer. Essa janelinha, a gente vai clicar em Instalar. E ele vai começar a fazer o download. A gente espera um pouquinho, tá bom? Pronto, aqui já fez o download. A instalação foi bem sucedida. E a gente já pode fechar o arquivo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Que eu posso ajudar vocês nessa parte. E aqui no File Daddy, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar ele. A gente vem nessa parte Config. Aqui a gente vai procurar a pasta do nosso jogo original. E a gente baixou lá. Então, meu, eu sei que tá lá na minha área de trabalho. Eu coloquei lá. Aqui ó, eu vou entrar na pasta do jogo. Vou selecionar aqui ó, o aplicativo. E vou colocar Abrir. Então, aqui eu já selecionei o caminho do meu jogo. Aqui a gente já pode fechar. Como é que a gente vai colocar os mods aqui dentro do File Daddy? Procura os mods que você quer. No caso, eu já selecionei dois aqui pra gente testar, tá bom? Aqui embaixo, vai ter essa opção. Instale com um clique. E é ela que a gente vai usar. A gente vai clicar. A gente vai abrir com o File Daddy. E aqui a gente vai clicar pra instalar. Prontinho. Já baixei aqui o primeiro. Vou baixar aqui o segundo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa ó. É instalar com um clique. Abrir com o File Daddy. E vamos instalar nosso mod. Prontinho. Já baixou os dois mods. Eles já estão aqui na lista. Pra gente ativar o mod, a gente precisa ticar ele aqui do lado. Quer dizer que ele tá ativo. Se não tiver ticado, ele tá desativado. O mod que tiver aqui em cima, é o que vai ter prioridade pro File Daddy. Então, se você quiser dar prioridade pra algum mod específico, você coloca ele aqui no topo, tá bom? Então, ó, bora testar esse aqui primeiro. Você vai ticar ele. Você coloca aqui em construir. Se você não clicar aqui antes, só iniciar o mod, talvez não funcione. Você precisa construir antes. Então, você clica aqui. E você tá vendo que aqui carregou. Tem várias linhas verdes, algumas amarelas. E pode ficar em vermelho também. O que é que significa essas linhas? Então, quando ele tá verde assim, é porque deu certo. O mod foi instalado corretamente ali. Nenhum erro foi detectado. Então, você já pode jogar ele numa boa. Quando tá essa linha amarela, quer dizer que o mod, ele foi reconhecido. Mas, pode tá faltando algum arquivo importante. Ou, às vezes, ele pode tá incompleto. Então, ele vai funcionar. Mas, ele pode dar erro também. Depende do mod. Se aparecer linha vermelha, é porque deu erro. Então, o mod tem muitos problemas. Ele pode tá corrompido, pode tá com o arquivo faltando. Pode ser incompatível, né? Com o file daddy. Então, geralmente, quando aparece linha vermelha, o mod, ele não vai funcionar. O ideal é você tentar colocar de novo. Ou você tentar outro mod. Então, bora ver esse aqui, né? A gente vai ticar ele. Vamos colocar aqui construir. Bora ver se... Dá certo. A maioria ficou verde. Bora abrir ele aqui pra ver se deu certo. E aqui, esse mod deu certo, ó. Já alterou ali. Vou fechar aqui pra vocês. Então, esse mod aqui deu certo, que a gente baixou. Mas, esse aqui, como a gente viu, tinha muito erro. Então, eu tentei abrir ele e não funcionou. Esse aqui, a maioria deu certo, ó. Quase tudo verdinho. Então, mesmo com algumas linhas amarelas aqui, você pode ver, né? Qual foi o erro que deu. Ele funcionou certinho. Uma dúvida aí, que talvez vocês tenham. Será que dá pra jogar vários mods juntos? Isso funciona? Então, isso funciona sim. Mas, se dois mods mudarem o mesmo arquivo, pode dar um conflito. O file there, ele tenta combinar a maioria dos mods. Então, você pode baixar mods aqui, que vai mudar coisas diferentes no jogo. Como eu falei, o que tiver mais em cima, é o que ele vai dar prioridade primeiro. Outra dúvida de vocês. É seguro esse site? É seguro esse programa? Sim, é seguro. Você pode confiar. Outra dúvida também. E se eu entrar aqui no mod? E aqui embaixo, ele não tem o botão pra eu conseguir baixar com um clique só, né? Com o file there. É porque, provavelmente, esse mod, ele já tem o executável dele, né? Então, esses mods que já tem o executável, você só precisa baixar e jogar. Agora, se você quiser executar ele pelo file there, você precisa baixar esse mod. Você vai extrair a pasta dele. E aqui na configuração, você vai ter que mudar o caminho. Em vez da gente colocar o próprio jogo, né? Original. Você vai colocar o aplicativo do mod aqui como caminho. Um problema que pode surgir é que você vai tentar abrir aqui o file there. Ele vai dar um aviso de que o programa já tá sendo executado. Então, ele não vai abrir de jeito nenhum. Pra isso, você precisa fechar o file there. Acho que pelo gerenciador de tarefas. Ou você tenta reiniciar o seu PC. Que aí ele vai conseguir rodar. Outro problema que pode acontecer, você baixou aqui os mods. Você vai tentar iniciar, só que o mod, ele não entrou ali. É porque você tem que apertar antes construir. A gente tem que chicar os mods que a gente quer. Tem que clicar em construir. Depois iniciar o mod. Aqui em configuração, pode aparecer um erro, né? De que o caminho do jogo não é válido. Isso acontece quando você escolheu a pasta errada do file there. O file there, ele precisa de uma pasta que tenha o assets, tá bom? Então, se não tiver essa pasta, ele não vai reconhecer esse caminho. Outra dúvida, tem pra Mac ou Linux? Não, infelizmente, não tem. Outro erro que pode acontecer, é dar um erro de permissão. O file there, ele não vai conseguir permissão pra copiar arquivos. Então, você vai precisar clicar com o botão direito lá no ícone. Vou mostrar aqui pra vocês. Você vai achar aqui o aplicativo. Clicar com o botão direito. E você vai colocar aqui, executar como administrador. Então, resumindo aqui. Esse programa, ele é muito fácil de usar. Ele é ótimo pra iniciantes. A gente consegue instalar modos com um clique, como vocês viram. E dá pra usar vários mods ao mesmo tempo. Então, pra quem fica quebrando a cabeça, onde é que você tem que colocar a pasta do molde? Se é no ar, se dizem que pasta é essa. Você fica doidinho, perdido. Esse programa, ele já facilita, porque ele já coloca nos caminhos certos e executa o mod pra você. Agora, os contras desse programa é que ele é um aplicativo muito antigo. Hoje em dia, já tem outros programas, né? Muitos mais novos, com programações mais recentes. E roda mods mais novos, né? Como o Psyche Engine. Então, é isso. Se você curte os mods antigos do Fyden Night Funkin', o file dela é pra você. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? Comenta aqui embaixo se deu certo com você. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu vou tentar ajudar também. Vou deixar todos os vídeos, links pra vocês acessarem aqui na descrição, tá bom? E é isso. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.